Eu já não sei andar Me alcance Me abrace E onde é que eu vou morrer? Onde é que eu vou morrer? E se for deserto Este lugar Pra onde é que eu vou correr? Pra onde é que eu vou correr? Não tem mistério aqui Não tem mágoa Não tem dor Só a fé que eu vou vencer Só a fé que eu vou vencer Se o amor existe Neste lugar Eu espero por você Eu espero por você Eu espero que eu vencer Eu já não sei andar Me alcance Me abrace Onde é que eu vou morrer? 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 O que é isso?